o salve salve amantes da simulação marcos durumão com vocês mais uma vez e depois de termos feito a casa canadense agora temos três opções na europa tem a casa europeia casa na árvore e a casa moderna em contêiner vamos começar com a casa europeia aí a planta né é uma casa de alvenaria as casas mais populares na europa central são casas de tijolos ela eles levam muito tempo para serem construídos mas também são muito duráveis algumas casas são lar de muitas gerações quem sabe quantas famílias e por quantos anos terão a oportunidade de morar na casa que você está prestes a construir boa sorte divirta-se vamos use um cortador de grama o Tchau, tchau. 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 Se inscreva. 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu queria ficar na mesa. Agora a gente precisa de placas. Aqui. Vamos lá então. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?